Olha esse surto. É assim que se fala, meu favinho de mel. Estreou o segundo episódio de novelê e esse eu achei muito mais divertido do que o primeiro. Mas claro que se deve ao tema O Cravo e a Rosa. Mas vamos embora aos três pontos altos desse episódio. Pra mim, o primeiro ponto alto desse episódio foi, sem dúvida, o Gusta tomando leite. Mas faz cara boa, Gusta. Faz cara boa de quem quer esse leite. Você já não sabe mais que gênero de filme está assistindo. Olha essa cena. Faz cara boa, Gusta. Faz cara boa de quem quer esse leite. E aí? Tomou? O lado bom é que não era leite de verdade em evento de desperdício, né? Em seguida desse ponto forte, vejam aí que tem a cena do casamento. Que foi diferente da cena real da novela. E a senhorita Catarina Batista não pretende dizer sim à pergunta se aceita o senhor Julião Petrúco. Porque na cena real da novela a gente entendeu que o padre ficava enrolando os dois pra eles dizerem sim sem querer. E nessa versão não teve essa enrolação, esse enrolamento não. Que é chato? Catarina, você aceita Petrúco? Na alegria, na pobreza, na pobreza e na pobreza? Não tem outra... Mas tá valendo e eu amei o Quebra-Quebra. E esse passo ao repasso que eles criaram ali no meio. E outro ponto forte é que eu senti que os atores estavam com todo o gás nesse episódio. Visivelmente eles estavam amando o que estavam fazendo. O Petrúco já é um ator experiente, né? Ela só abre a boca pra dar mordido. Mas a gente tá não usando os vintes. E a Catarina fez todos os trejeitos incríveis que a atriz da época fazia. Não vai ter novela? Vitinho, grava que eu já tô no personagem. A Mimosa, Calixto, a Gabi entregaram um entretenimento digno de o prago e a foto. E outro ponto forte foi a interpretação da convidada. O Quebra-Quebra de acabar com o orçamento da empresa. E na verdade teve muito mais pontos altos nesse episódio, né? Como a cena da Lindinha que tascava percevejo na cama pra coceira. Mas aqui teve escorpião. Percevejo. Ela vai morrer de coceira. E eu tenho tanto medo de escorpião que essa madrugada eu tive sonhos devido ao episódio. É verdade, tem uns pequenos insetos aqui. E o que foi esse momento na selfie do beijo? A atriz se empolgou tanto que tinha beijado o ator famoso. Que resolveu fazer uma selfie para enquadrar, para eternizar o momento intimista dela. Eu beijei a senhora, agora quero fazer uma selfie. E dessa vez as interações do diretor foi bem mais legal, né? Enquanto os atores estavam interpretando, ele fazia um jogo cênico aqui. Que ele ficava dizendo troca, troca, troca. E eu achei genial, porque ficou criativo, ficou dinâmico. Exigia do ator uma dinâmica, né? Não sei se já é ensaiado, mas ficou bom. E para os pontos fracos, vamos ver se vocês concordam também comigo. Primeiro ponto fraco, o que foi que eu senti falta? Um dos momentos que eu mais recordo da novela é a paixão da irmã de Catarina pelo professor. Que tocava aquela música de Sandy e Júnior. E eu como era criança, eu gostava muito. E trazia essa afinidade, né? Com o personagem, com aquela cena marcante que eu gostava bastante. Inclusive, a novela que substituiu o Cravo e a Rosa na época era a Estrela Guia, que era de Sandy. Isso prova o quanto é um cristalzinho aclamado. E eu acho que mesmo que eles não representassem essa cena desse casal que eu achava icônico na época, eles poderiam citar, né? Mostrar, seja por Susaninha, seja por Tony Ramos. Relembrando esse casal que foi importante na novela, né? Que teve audiência. Que eu detestei, na verdade. E foi esses danados, esses arranhões no quadro. Pelo amor de Deus, né? Jogos Mortais. Você não tá sentindo escutando um barulho esportável, não? Péssimo. E último ponto é que os episódios não ressaltam os números, não ressaltam a importância da novela. Explicando o motivo pelo qual ela foi escolhida pra ser refeita. Você pega a novela, você faz aquela homenagem, mas você não explica por quê. A Globo tem milhares de novelas e todo ano tem três novelas por ano. E no Novelei são nove escolhidas. E por que essas nove foram escolhidas? Então, dentro de cada episódio, eu achava que eles deveriam explicar o porquê e enaltecer aquela novela. Falar de coisas que na época fizeram muito sucesso com o público, com a sociedade. Pra poder inserir no contexto. Foi bom, foi maravilhoso. O Cravo e a Rosa é uma novela maravilhosa. Esse episódio do Novelei também ficou muito bom. Mas faltava ressaltar os números e a importância dessa novela. Pra ficar algo histórico guardado, né? Selado. E eu, como era criança, eu amava essa novela. Eu tenho boas recordações desse momento. Essa novela me traz essas boas recordações. E eu queria que vocês me contassem aqui quais as lembranças que o Cravo e a Rosa trazem pra vocês quando vocês assistem. E essa semana que vem já vai ser Laços de Famílias. Outra novela maravilhosa que lançou Giovanna Antonelli e Reinaldo Janequim aí pro Brasilzano. E o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Curte e comente aqui. Tchau, tchau, tchau.